Olá, eu sou a discente Nildislene Vitória da Silva Santos e agora vou apresentar o seminário proposto pela docente doutora Kriak Nurit Silva, que tem por tema a caracterização e importância econômica de angiospermas, da disciplina sistemática de fanerógamas. Mais especificamente, nós vamos falar, tratar da ordem Austrobelis. Então, adentrando as características principais da ordem, Austrobelis é caracterizada por ter plantas com flores pertencentes ao grupo das angiospermas basais, pertencentes ao Claduana, isso segundo o sistema APG-4. A ordem possui três famílias que são Austrobelacee, Schissandrasse e Trimenacee. Elas agrupam cerca de 100 espécies, que são divididas em cinco gêneros, de plantas lenhosas, incluindo árvores, arbustos e também lianas. Nas suas principais napomorfias, nós podemos descrever que elas são plantas lenhosas com vasos solitários, possuindo saco embrionário, nucleado, ácido tíglico e terpenoides aromáticos. Agora, procurando me deter aos principais representantes dessa família, eu vou iniciar falando sobre a família Iliacee, que está inclusa na família Schissandrasse. Iliacee, então, ela é composta por árvores e arbustos e suas principais características compartilhadas são células contendo óleos aromáticos ou terpenoides, escleretes ramificados, geralmente com taninos, folhas alternas e espiraladas, inflorescências axilares determinadas, possuem até três flores. O fruto é uma junção de folículos unisseminados em forma de estrela e as sementes possuem uma testa lisa e dura. Quanto aos hábitos, elas podem ser bissexuais, perenes, trepadeiras de arbustos ou lianas e também podem possuir flores que emitem um odor que lembra um peixe em decomposição. Quanto à subdistribuição, elas vão desde o sudeste asiático ao sudeste dos Estados Unidos, Cuba, Hispaniola e México. Isso, elas ocorrem principalmente em florestas úmidas. Aqui a gente vê um exemplar, que é a espécie Ilicium, da família Iliacee. Quanto à sua importância econômica de Iliacee, a gente pode citar aqui o anis estrelado ou Ilicium verum, como principal representante, porque ele é conhecido por ter diversas propriedades, sendo dentre elas antisséptica, anti-inflamatória, calmante, digestiva e também diurética. Isso na medicina. Na culinária, ela pode ser utilizada para produzir óleos essenciais e também aromatizar bebidas alcoólicas, como é o caso da bebida popularmente conhecida como sambuca, que é uma bebida alcoólica neutra em cereais que possui a infusão do anis estrelado. E é a partir dessa planta que também produz o fármaco para o tratamento da gripe A. Esse fármaco é conhecido como Oseutamivir ou tem o nome de Tamiflu. É importante, muito importante, que a gente saiba também que há uma outra espécie de anis estrelado, que é o anis estrelado japonês ou Ilicium anisatum, que é cientificamente indicado como uma espécie altamente venenosa e por isso ela é imprópria ao consumo humano, diferentemente da Ilicium verum. Então, agora a gente vai falar da família Skissandrasse, propriamente dita. Então, com ela, nessa família, é possível observar as seguintes características compartilhadas, que se ressaltam. Elas possuem um parêntema axial ausente ou pouco observado, tricomas, pelos unicelulares ou tricelulares, uniceriados e glandulares, possuem folhas opostas, simples e inteiras, mesófilo com células mucilaginosas e dioblastos secretores, com olhos etéreos, inflorescência axilar, podendo ser terminal, botrioide, microsporogênese sucessiva, e as frutas, elas são um conjunto de trupas, geralmente de duas sementes semelhantes a bagas. Quanto aos hábitos, elas podem ser monóicas, no caso da Skissandra, monóicas ou dióicas, Skissandra e Katsura, respectivamente, ou lianas e arbustos trepadores, Skissandra e Katsura, novamente, respectivamente. Quanto à sua distribuição, ela pode ocorrer entre o Sri Lanka, Aqui a gente pode observar o espécime Katsura japônica. Quanto à sua importância econômica, pode-se dizer que elas são plantas hormonamentais, que servem também como plantas medicinais e também são utilizadas como especiarias. Um exemplo na área das plantas medicinais, da área médica, é a Katsura japônica, que é uma planta cultivada em jardins, que podem ter seus frutos comidos, consumidos tanto na forma crua, quanto na forma cozida. Seus é utilizados tanto na área médica, quanto na área culinária mesmo. Então, agora a gente vai adentrar na família Trimenace. Quanto às características compartilhadas de Trimenace que se sobressaem, nós podemos citar folhas opostas, simples ou inteiras, venação pinada, broquiodódroma, complexos de células de óleo etéreas, mesófilo com células mucilaginosas e ideoblastos secretores com óleos etéreos, inflorescência axilar, podendo ser terminal, botrioide, microsporogênese sucessiva, flores masculinas, muitas vezes com pistilhódium, o fruto é uma baga, as sementes têm estrutura anular em forma de capuz. Agora, observando os hábitos, a gente pode ver que elas são bissexuais, monóicas, undromonóicas, poligamamonóicas, dióicas ou pologamodióicas. Podem ser árvores perenes, arbustos ou lianas. Sua distribuição dá-se desde o sudeste de Queensland, Sulawesi e Moluccas, ao leste de Fiji, Samoa e ocorrem também nas ilhas marcas, aqui a gente pode ver um espécime, que é a Trimênia neocaledônica mangelia, tirada aqui pelo fotógrafo John Thomas Johansen, 2014. Quanto à sua importância econômica, é possível observar que essa espécie aqui da foto, a Trimênia papuana, ela é usada como remédio contra a desinteria na farmacopéia tradicional da Nova Guiné, e a sua madeira também é utilizada na montagem de cercas e em construções. É isso, muitíssimo obrigada. Aqui a gente pode observar as referências utilizadas na construção, tanto do trabalho escrito, quanto do seminário, aqui apresentado.